Música Música 三分情多 一分痛苦 为左右无缘有无垢 感情的胜色人来迷风 一条无回头的路 为左右无缘有无垢 感情的胜色人来迷风 一条无回头的路 相望的悲伤的无垢 这个人跳到这里忙着 最爱的呼吻 当时的结束 无恶为你担当 我会让你担当 我会让你担当 Amém. 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 Tchau tchau . Tchau tchau, uma Christians... Tchau este lado. Tchau, toe. Tchau, toe. Depois. Quando três os olhos da肩. Tchau tchau. Xe tempinho, e fecha aqui eu twelve. Hum, boxé e um dois. Tchau, retém. E depois do SU deобр работу. OSHI PETENSIVER. Suí para quê? ho, p gh agora. Andamos do lado na chegada de pé A gente volta para Commentando aqui. Diz colaça Não é bom Ok, cedo, 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 cedo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, uma hora reportada Algo伸 R Up這樣 Atinal Você pega o ? Matou.. Atial ... Atinal você pega ? Atial você pega ... Atinal você pega o ? Tu Andy jorna volto